Música Música Aqui hoje no Núcleo ODS Barueri Nós tivemos a oportunidade de ter mais um encontro E neste encontro nós tratamos das questões Que são referentes às datas comemorativas do mês de agosto Falamos especificamente de três ODSs Começamos com o ODS 3, que é saúde Nesses ODSs nós falamos das campanhas de vacina E campanha sobre a semana do aleitamento Também falamos do ODS 5 e ODS 10 Que trata a questão da igualdade, da desigualdade e da inclusão E encerramos aí o ODS 13 Que é a questão das mudanças climáticas e suas implicações Qual que foi a outra temática? Foi o evento Vocatec Que está previsto para estar acontecendo no mês Ou no final de outubro ou início de novembro Também falamos da mostra de projetos Que é um evento que vai estar acontecendo no mês de novembro Que vai tratar sobre a captação e doação de recursos Via incentivos fiscais Aí está envolvendo tanto as empresas quanto o terceiro setor E o próximo encontro vai estar acontecendo Conforme o nosso calendário No dia 12 de setembro Aqui no Senai E lembrando que é sempre as segundas e quartas-feiras do mês No horário das nove até às 11h30 Estamos aqui à disposição Música 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 Música